Eu vou fazer um convite especial para você, para você estar presente no nosso pernil, que hoje está se repaixinando, desde que nós assumimos o pernil municipal, nós estamos fazendo uma coisa importantíssima que o prefeito Celso Guarçom pediu, que é fazer todo o contexto novo da causa animal. Então nós aí conseguimos agora colocar a licitação em dia, já está publicada essa licitação para a castração de mais de 9 mil animais. E o detalhe seguinte, no valor de 2.800.000 reais. Então é um compromisso forte do prefeito Celso Guarçom na questão da causa animal, porque, vamos ser sinceros, a questão de zooloses também que o animal transmite, essa proporção está muito grande, o estudo da Unicentro já do passado demonstrava 120 mil animais de rua, desses 120, 40 mil animais entram, tem o dono, entram na casa e saem na rua de novo. Então ele tem um trânsito livre entre a casa do proprietário e a rua. Então nós precisamos organizar isso e diminuir isso aí. Por quê? Porque, infelizmente, se esse animal for em uma área contaminada, ele pode trazer essa contaminação para dentro de casa. Isso vai nos custar um recurso maior na área de saúde também. Então a população precisa ser inteligente juntamente com a inteligência da prefeitura e nós conectarmos tudo isso aí para que nós possamos resolver esses problemas. Então, uma maneira de resolver esses problemas para diminuir o número de animais que nós temos hoje em Guaracuá é a castração. A educação ambiental vem a dar suporte também, então a gente vai fazer um projeto também, um trabalho fantástico na educação ambiental para demonstrar como nós vamos tratar esses animais, de que maneira a gente pode fazer as castrações desses animais, como é que serão feitas essas castrações, e tudo isso aí a população tem que interagir. Por isso a gente faz esse convite. Qualquer dúvida, é de contato com vocês, né? Qualquer dúvida, é de contato com a Secretaria do Meio Ambiente pelo telefone ou pela ouvidoria, pelo 156, caso vocês tenham alguma denúncia para fazer também, né? E liga na Secretaria do Meio Ambiente para que nós possamos estar interagindo e demonstrando para a comunidade. Se quiserem também que a Secretaria do Meio Ambiente esteja presente nessa comunidade, vocês façam uma visita para nós, nós vamos agendando da mesma maneira que foi feito aqui com o Rótere, na Associação do Cristo Rei. Isso é importante. O importante é a gente interagir para vocês conhecerem todos os projetos que estão encampados aqui pelo Prefeito São São Paulo também.